Um bombista suicida fez explodir um caminhão armadilhado na cidade de Hila, 100 quilómetros a sul de Bagdad, no Iraque. O ataque matou mais de 80 pessoas, maioritariamente peregrinos, xiitas, iranianos, que regressavam ao Irão, vindos da cidade xiita iraquiana sagrada de Kerbala. O caminhão explodiu na zona de um restaurante popular entre os peregrinos, numa bomba de gasolina. Numa declaração online, o autoproclamado Estado Islâmico reivindicou o ataque.